Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para o segundo episódio do Rumo ao Estrelato. Rapaziada, vocês me pediram e falaram, Negrete, cadê, mano? Rumo ao Estrelato, você falou que ia continuar e tá aqui, galera. Só tava esperando chegar minha placa de vídeo e chegou. E, mano, já coloquei os gráficos tudo no máximo e vocês vão ver que top que tá isso aqui, galera. Mas antes, eu preciso mostrar pra vocês. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão. Eu não sei se vocês viram no último vídeo, né? A gente ficou com o rosto mais ou menos. Vou até deixar de lado aqui pra vocês verem. E, mano, esse daqui ficou um pouco melhor, né? Esse aqui tá um pouco mais parecido comigo, né, mano? Consegui fazer um Paranauí aí e esse daqui ficou melhor. Bom, galera, deixa eu explicar pra vocês aqui resumidamente o que aconteceu. Eu fiz a primeira temporada e não consegui me firmar no time, né? Porque a gente é novo, então, mano, é muito difícil pra gente tá conseguindo ter espaço no time titular. O que aconteceu? Fiz uma temporada inteira aí no banco de reservas. Basicamente, eu entrei no máximo em duas partidas. Agora já estou na segunda temporada. Já está terminando a segunda temporada. Eu pedi transferência pra sair do Fortaleza porque a gente não tá conseguindo espaço, mano. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai tentar se transferir pra outro time. Lembrando que a gente vai enfrentar agora o Palmeiras aí. Tomara que a gente consiga fazer um grande jogo. E se a gente conseguir fazer um grande jogo, a gente tem possibilidade de se transferir pra outro time. Porque, galera, eu preciso de espaço. Preciso jogar. Então, mano, a gente precisa jogar, mano. Eu quero ir pra Europa. Quero ir pro time grande, tá ligado? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos dar continuidade. Ah, aqui no... Não veio a falar PES Mobile, tá ligado? Tô com mais do PES Mobile. Aqui no Rumo ao Estrelato. Bora lá, rapaziada. Então, tá aí. Hoje a gente vai enfrentar o Palmeiras aí. É... Fora de casa. Vamos ver. Aí a gente tá no banco de reservas aqui, rapaziada. Deixa eu colocar... Ah, não tem como ver, mas beleza. Então, tá aí, galera. Esse aí é o time do Palmeiras. Esse daqui é o nosso time. Vamos lá. Vamos pra cima do Palmeiras. Gráfico totalmente no máximo, rapaziada. Coloquei tudo no máximo. Pra ficar bonito. Hoje a gente tem uma placa de vídeo que aguenta tudo isso aí. Show de bola. Muito feliz. Então, bora lá, rapaziada. Bom, galera. Final do primeiro tempo. Vamos ver se a gente consegue entrar agora nesse segundo tempo. Vamos ver se a gente... Se o técnico coloca a gente aí. O Rogério Senne. Vamos ver. Boa, galera. Entramos e vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer um grande segundo tempo. Vou trocar a câmera aqui, porque vocês pediram pra trocar a câmera, né? Vou colocar no jogador. Aí. Bora lá, rapaziada. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Estamos aqui no Allianz Parque, hein, galera. Vambora, vambora. Agora vem o time do Palmeiras lá pela direita pra fazer o cruzamento. Quase, mano. Olha que bolão, mano. Quase o gol do Palmeiras, hein. Boa. Boa. Vambora, vambora. Só que passa. Boa, boa. Vai, Negrete. Vambora. Vambora. Pega a bola. Cara, essa câmera aqui é muito ruim, galera. Eu tenho que se acostumar, galera. Eu tenho que se acostumar. Toca a bola, toca a bola. Chutei de longe. O goleiro pegou. Galera, eu vou ter que se acostumar, cara, com essa câmera aqui. É muito ruim, galera. Eu vou ter que trocar aqui. Depois eu... Não dá jeito, mano. Aí, galera. Eu vou deixar assim mesmo, porque... É muito ruim pra mim. Por enquanto, galera. Por enquanto. Mas vou treinando em off pra gente melhorar. Boa. Saiu o goleiro do Fortaleza. Olha o cruzamento pra área, velho. Pedro da Sena, mano. Caramba, mano. Boa, mano. Boa. Cara. Vamos ter que jogar muita bola pra virar esse jogo, hein, rapaziada. Boa. Boa, boa, boa. Vai, Negrete. Vai, Negrete. Passa, passa. Alguém passa. Passou o cruzamento na área. Boa, boa. Nossa, eu tô lá atrás, mano. Onde que eu tô? Tô lá no meio campo, mano. Boa. Valeu. Show de bola. Quem fez o gol? Chiesa, né? Acho que é o Chiesa, eu acho. Não. O Quinteiro. Da hora, da hora, da hora. Muito bom, muito bom. Fatou, galera. 1x1. Agora, pra gente virar, fica um pouco mais fácil, mano. Cruzamento perfeito. Cruzou. Tomara que a gente... Olha, mano. O golaço. Mostrou que também tá sem marcação, né, galera? Olha lá. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Bahia. Bahia não, cara. Fortaleza. Meu Deus. Vai, vai. Jogou. Tá dentro da área. Escanteio. Tiro de meta. Tiro de meta. Isso, tocou. Olha que tá passando. Último lance. É o último lance. Ah, os caras são muito fominha, mano. É muito fominha, cara. Caramba. 1x1 tá bom. Bom resultado. Mas, eu acho que a gente vai... A gente não tá mandando condições boas ali não, hein, rapaziada. Vamos ver. Então, a nossa situação aqui no Campeonato Brasileiro é o seguinte, rapaziada. Mano, a gente é o penúltimo aí. Por isso que eu falei pra vocês, galera. Por isso que eu vou pedir transferência pra outra equipe. Porque eu não jogo, tá ligado? E o time tá lá embaixo, mano. Eu poderia ajudar muito aqui a minha equipe, mas... Fazer o quê, né, cara? Se os caras acham que eu não tenho potencial ainda, a gente vai... Olha lá, a gente tá em novembro de 2020, mano. Com certeza eu vou pedir transferência para outra equipe aí, rapaziada. Vamos lá. Muito bom. Então, a próxima partida aqui é contra o Cruzeiro em casa, rapaziada. A gente estamos novamente no banco de reservas. E vamos tentar entrar no segundo tempo. Vamos tentar, pelo menos, fazer um gol aqui, rapaziada. Vamos lá, meus amigos. Bom, final do primeiro tempo. Com certeza 0x0. As equipes aí não estão jogando aquele futebol. Vamos ver se a gente vai entrar no segundo tempo. Entramos, hein, galera. Vamos lá. Mais uma vez pra gente entrar aí e fazer nosso papel aqui. Vamos lá. Olha que o Negrete tá passando. Olha que o Negrete tá passando. Boa, boa, boa. Vai, Negrete. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos fazer, Negrete. E a bola vai fazer na trave. Não acredito, mano. Um biquinho na bola, a bola bateu na trave, mano. Que falta de sorte. É muita falta de sorte. Jogou pra trás. Vamos ver. O Negrete chegou. Toca pro Negrete de novo. Toca pro Negrete de novo. Boa. Vamos que o Negrete tá afim de fazer gol. Boa, mano. A gente tá jogando bem agora, velho. Caramba, que defesaça, mano. Ó, tocou ali pra mim. Mano, era o que tinha pra fazer. Boa, boa. Vambora, Negretão. O que eu brasa cantei aqui. Ó, quem tá batendo esse canteio agora, hein, no time. Joguei. Vamos jogar, vamos ver. Joguei na área. Vamos ver quem é que sobe. Olha aí, olha aí. Olha lá. Joga na área. Cruzou. Na área. Vou pro Negretinho aqui, hein, cara. Ih, tocou errado. Tocou errado o que eu vi. Tocou errado o que eu vi. O goleiro tá fora da área. Chutei. A bola passou. Perto. Caramba, mano. Que chutão de fora da área. Na verdade, eu dominei errado, mas o goleiro ali do Cruzeiro estava totalmente dominado, cara. Caraca, quase o nosso primeiro gol aqui. Estamos jogando bem. Vamos pegar a nossa pegada de novo. Vambora. Tá passando aqui embaixo. Boa. Vai que tá passando. Vai que tá passando. Vai que o Negretti tá passando. Olha que o Negretti tava passando, mano, a escanteia. O cara tava passando um livrinho lá embaixo, mano. Vambora, vambora. Olha, cruzamento na área. Cruzei. Vamos ver quem é aqui. Sobe na mão do goleiro. Vai que tá passando aqui embaixo. Olha. Vambora. Caramba, os caras demoram muito pra tocar, galera. Os caras não... Mano, os caras não tocam, mano. Não tô pedindo a bola. Os caras não tocam, velho. É difícil, mano. Olha lá, mano. Olha lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Ah, mano. Não acredito, mano. Caraca, quase que eu fiz um golaço, velho. Meu amigo. Ah, o Negretti. Valeu, Negretti. Jogou muito, mas não deu, mano. Não deu. Muito bem, então, rapaziada. A gente continua aqui em penúltimo lugar. Cara, infelizmente, eu acho que a gente vai cair. Acho que não tem nem chance mais da gente sobreviver aí na primeira divisão. E não sei, cara. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer com a gente. Então, a gente vai dar continuidade aqui, rapaziada. É o último jogo do ano. A gente já foi rebaixado, infelizmente. A gente... Cara, eu queria muito ficar no Fortaleza, mas eu não tenho poucas oportunidades, rapaziada. E vamos lá, rapaziada. Último jogo da gente. Depois vem aí as negociações e vamos ver no que vai dar. O jogo no Serra Dourada. E vamos lá, meus amigos. Bom, final do primeiro tempo. Vamos, a gente... Como esperado, 0x0. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nesse segundo tempo. Entramos, galera. Vamos lá. Último jogo. Rebaixado. Infelizmente, complicadíssimo. Boa, boa. Tocou pro Negrete. Vambora. Olha o Negrete vindo pra lá. Sai. Sai da frente. Chutei de fora da área. Golaço! Que golaço, galera. Que golaço que a gente fez, mano. Muito top. Isso que eu tô falando, cara. A gente é muito pouco aproveitado, velho. Caramba, velho. Boa, 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 boa. Bem na hora que o zagueiro veio vindo ali. Eu peguei e dei um chute. Foi um golaço, velho. Olha. Só um toquinho. Golaço. Cara, se a gente tivesse sido aproveitado já no começo, mano. A gente já tinha certeza que a gente já não estaria nessa situação, mano. Toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. Isso. Barra aí. Tá passando. Tá passando. Tô tocando. Isso, garoto. Vambora. Jogou. Vamos ver quem é que sobe. Boa. Olha o Nagretinho de fora da área. Ele é perigoso, hein? Ele é perigoso. Boa, Nagret. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Olha a cara desse moço. Vai que tá passando. Olha o Nagretinho que tá passando. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai cruzar. Jogou. Pra área. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha o Nagretinho. Boa. Olha o Nagretinho. Dá um passe. Dá um passe. Dá um passe. Só fazer. Que isso, que isso. Aí não dá, mano. Olha o que tá passando. Tá passando. Tá passando. Boa, Nagret. Vambora. Vambora. Olha o Nagretinho vindo. Deu um lindo corte. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. O goleiro pegou. Cara, muito da hora de estar de chapa aqui, cara. Bora. Tô na área. Tô na área. Olha o Nagretinho. Hum. Boa. 17 minutos. Boa. Olha o Nagret. Tô de fora da área. Golaço. Boa, mano. Olha a dancinha. Sai da frente, bandeirinha. Sai da frente, cara. Sai da frente, mano. Boa. Tá vendo, cara? Se colocasse a gente aí já no início do campeonato, a gente teria feito muitos gols aí. Teveria ter ajudado bastante a Fortaleza. Eu não queria sair do Fortaleza, mas a gente tem pouca oportunidade, galera. E foi um belo gol, hein, galera? Olha lá. Chutou. Tá lá. 2 a 0 pra gente. Vai ver o time do Goiás. Olha o time do Goiás. Tá vindo. Olha o time dos caras. Vai fazer o cruzamento. Boa, goleiro. Linda bola. Bom, final de jogo, rapaziada. Tá aí o Negretão. Melhor. Com certeza o melhor jogador em campo. Esse cara até bateu palma aí pra mim. Valeu. Valeu, Negrete. Olha que da hora essa cena, mano. Parece que o cara tá se aposentando, velho. Valeu. Último jogo do Negrete. Com a camisa do Fortaleza. Provavelmente o último jogo do Negrete com a camisa do Fortaleza, galera. Então a gente terminou aqui em penúltimo, né? Já era esperado por um ponto. Aí a gente já... Se a gente tivesse aí pelo menos umas três oportunidades, a gente já... Eu acho que a gente não seria rebaixado, né, cara? Eu acho que a gente teria ajudado um pouco mais aí. Vamos ver como é que ficou, galera. Vamos ver como é que ficou a nossa situação. Então, galera, olha só. É... A gente... Eu fiz uma proposta pro Atlético Paranaense. Eu que pedi pra ser transferido pro Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é um time já que disputa bastante Libertadores, né? Então tá aí, ó. Eu conversei com o Atlético Paranaense. E eu acho que as expectativas são boas. Então vamos ver. Vamos esperar. Vamos ver que... Tomara que dê sorte pra gente. E a gente consiga se transferir. Nada contra o Fortaleza. Gostaria muito de ficar no Fortaleza. Mas a gente tem muita pouca oportunidade, galera. Então... Cara, a gente tá precisando mesmo ser transferido. Então, galera. O que que vai acontecer agora? A gente tem um jogo treino. E a gente tem aí que fazer um bom jogo treino. Pra conseguir uma vaga aí no Clube Atlético Paranaense. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. E a gente tá aí. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos lá. A gente vai ser titular hoje no time da... É... No jogo treino, né? Porque é um joguinho treino. E, mano, a gente precisa fazer aí no mínimo... 7.0 de pontuação. Será que a gente consegue? Vamos lá pra ver. Então, vamos lá, meus amigos. Tudo ou nada para o Negrete. Agora se transferir para outra equipe. Vamos tentar fazer o melhor aqui. O melhor jogo possível. Como eu falei pra vocês, né? Não desmerecendo o Fortaleza, né? Mas a gente precisa de novos ares, né, mano? Dois anos já. E pouco oportunidade aí no time do Fortaleza. Vamos lá. Precisamos fazer 7 pontos. Olha o time dos caras chegando. Vai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Nossa. Ainda bem que o cara chutou muito pra fora, cara. Você é louco. Pega essa bola. Pega essa bola. Boa. Boa. Ganhou. Chutei de longe. Boa. Eu gosto de chutar de fora da área, galera. Eu gosto. Vamos lá. Vai que eu tô passando lá em cima. Linda a bola. Passa. 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 Linda a bola do Negrete. Só fazer. Aí, que eza. Ah, que eza. Vamos fazer, maluco. Meu Deus do céu. Boa. Olha o Negrete. GOOOOOOOLAÇO. Boa, Negretão. Valeu. Olha que golaço, velho. Que eza perdeu ali na cara do gol. O zagueiro afastou a bola. Negrete na sobra. Olha lá. Tocou de primeira. Sem chance para o goleiro. GOLAÇO. 1 a 0 para o time do Fortaleza. Ah, Negrete tá passando. Demorou muito. Vai, Negrete. Dá um corte. Tenta dar um corte. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Estamos jogando muito bem. Muito bom. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue melhorar nesse segundo tempo. Tentar fazer mais um gol. Mais um passe. Alguma coisa desse tipo aí. Vamos lá. Boa. Olha o Negrete passando. Olha o Negrete passando. Olha o Negrete passando. Agora foi muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Aqui a gente tem que ser individualista, galera. Não tem jeito. Ih, rapaz. Ih. Vai, garoto. Vai, vai. Vambora. Vambora. Cruza. Vai, Negrete. Cruzou. A gente tem que ser individualista, galera. Não adianta. Aqui a gente tem que ser faminha mesmo porque vale o nosso futuro, né, rapaziada. Vambora. Vambora. Olha o cruzamento. Boa. Valeu, valeu. Quem que fez? Chiesa. Boa, Chiesa. Aí sim, mano. O goleiro meio que parece que meio que falhou, né, galera. Não, não. Desviou. O goleiro não teve... O goleiro não teve o que fazer, né. É, não teve o que fazer, galera. Golaço. Fica aqui. Tá tempo de fazer mais um ainda. Boa. Boa. Ah. Foi falta, foi falta. Será que a gente vai cobrar essa falta ou não? Eu acho que não, né. A gente não tem potencial ainda pra cobrar uma falta. Aê, boa. Boa. Valeu, Negratão. Jogou muito, mano. Jogou muito. Valeu, valeu. Jogou muito. Olha a falta, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que vai fazer mais um? Olho no lance. Uh. Defesaça, velho. Olha que ele vai jogar na área. Jogou na área. Vamos ver quem é que sobe. Mais um cruzamento. Vai que dá. Cruzou. Tira. Bom, galera. Final de jogo. Muito bom. Vamos ver a nossa nota. Se a gente conseguir fazer uma nota aqui acima de 7.0, a gente tem uma grande chance aí de se transferir para o Atlético Paranaense. Ponto ação de jogadores. E a gente fez 8.0, galera. Então a gente tem uma grande chance de estar se transferindo aí para o Atlético Paranaense. Vamos ver no que vai dar, hein. Então, beleza, meus amigos. No próximo episódio, a gente vai saber se a gente vai conseguir se transferir para o Atlético Paranaense. É um grande desejo nosso. Como eu falei para vocês, eu queria muito ter ficado no Fortaleza, mas a gente tem poucas oportunidades de estar jogando no time do Fortaleza, galera. Isso que ocasionou aí que a gente saísse. Está certo que a gente é um jogador novo, mas eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de oportunidade. Mas no próximo episódio, a gente vai saber se a gente vai conseguir ser transferido aí para o Atlético Paranaense. Será que a gente vai conseguir, galera? Vamos bater aquela metinha de 2 mil likes? Estamos juntos, posso contar com vocês? É isso aí, galera. Fiquem contos com o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. E eu fui! Fiquem contos com o conteúdo. Fiquem contos com o conteúdo. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Legenda por Sônia Ruberti